A xepa da vacina foi aprovada pelos vereadores de Curitiba. O projeto prevê uma lista de espera para aplicar essas doses que sobram nos frascos no fim de cada dia de vacinação. Mas, Thaís, a secretária de saúde deu um banho de água fria em quem tinha esperança de fazer essa vacina mais rápido. Exatamente. Estava muita gente na expectativa. Essa foi a primeira votação. Em segunda discussão, entra hoje para os vereadores. Com 37 votos favoráveis, ele foi aprovado. Esse projeto que prevê essa xepa da vacina, a aplicação de vacinas remanescentes, as que sobram e que prazo de validade esteja próximo e tudo mais, para que seja feita uma lista de espera e tudo mais. E aí a secretaria convocaria essas pessoas. Mas a secretária de saúde de Curitiba, Márcia Alçulac, disse que a coisa não é bem assim e que na prática é bem diferente a realidade. Vamos ouvir o que ela disse, vai. Não somos contra o projeto de lei. Ele vai dar trabalho para nós e as pessoas vão ter milhares de pessoas inscritas e talvez a gente vai chamar uma, duas por dia. Porque tem uma expectativa que serão milhares vacinados. Não serão, porque a gente vai até a última gota da vacina. As doses que eventualmente nós perdemos e aí não há o que fazer, são doses por quebra de frasco, que já aconteceu, ou porque nós relatamos no caso da Coronavac, que em vez de dar 10 doses, ela rendeu 9. Então, vamos lá.